Lá, 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 lá... Para um brotinho que é um estouro E juntinho vai o meu coração Que eu quero dar muito amor e muita atenção Ai como é bom amar Ai como é bom beijar Que a vida tudo é esplendor Quando se tem amor Ai como é bom amar Ai como é bom beijar Que a vida tudo é esplendor Quando se tem amor Eu quero mudar com muito amor e muita atenção Ai como é bom amar Ai como é bom beijar Que a vida tudo é esplendor Quando se tem amor Ai como é bom amar Ai como é bom beijar Ai como é bom beijar Que a vida tudo é esplendor Quando se tem amor Oh, oh, oh... Lá, 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 lá... La, 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 la La, 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 la Amém.